E aí galera, bom dia, bom dia Mais um dia Mais um dia na represa Mais uma pescaria guiada aqui pro parceiro Alexandre Domingão Hoje é dia 15 15 de janeiro E vamos ver né Vamos ver o que a gente consegue tirar hoje Ontem sábado Saiu uns peixinhos E vamos ver aqui O que a gente consegue tirar hoje aqui na represa O parceirão aí Alexandre E aí Alexandre, será que a gente acha alguma coisa hoje? Pra ir do cinquentão né Eita, até Limado eu tô Bora, bora galera, acompanha aí o vídeo O caiacão já tá aqui na água E não se esqueça aí de se inscrever no canal Dá aquele joinha Água paradinha, tá uma piscina, uma neblina Dá aquele joinha E se quiser participar lá do nosso grupo Do WhatsApp O link sempre no topo dos comentários Galera Sempre ali no topo dos comentários Eu deixo o link do Do nosso grupo Tá Grupo Bastante participativo Galera Curte muito Tamo junto galera E fiquem ligados E fiquem ligados E fiquem ligados E aí P�e Guратьia Cadhe Aba Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bonito, né, galera? Bonito. Aí, galera. Rabinho. Vai pra vida, filho. Eita, bravo. Bravo. GKF, nome Thiago Giovanni, número 35, Senha da Semana Calamos, local Nazaré Paulista, Tucuna Cup, nome Thiago Giovanni, Senha da Semana Fish Day, local Nazaré Paulista. Galera, as vezes o pessoal me pergunta, pra ensinar um pouco, fazer uns vídeos de trabalho de vara, cara, é uma parada muito louca, né? O trabalho. Por quê? Eu tô usando uma isca que afunda, ó. É uma spin move. É uma isca que afunda. Às vezes eu tô vindo trabalhar e o peixe não tá nem aí. Ele até vê a isca tudo, mas não faz nada. Aí o que que eu faço? Eu, acho que vocês já perceberam, né? Eu gosto muito de isca sink, que são iscas que afundam. Então, ó. Eu jogo do lado do toco ali, ó. Enrola um pouquinho e deixa afundar. Eu vou passar quase no chão do toco, ó. Então, isso, às vezes, o peixe tá lá embaixo, manhoso, né? Do lado da estrutura ali do toco. Ele tá manhoso, não querendo atacar a isca nem nada, mas se a isca passar literalmente na cara dele, vai pegar. Ele vai abocanhar a isca. Que seja pra espantar, que seja pra comer. Só que assim, dá muito enrosco, né, galera? Porque, às vezes, a estrutura ali no chão, ela também tem estrutura, né? Então, não é só um toco enterrado ali, né? Então, às vezes, você dá sorte de pegar o peixe e, às vezes, não. Às vezes, você fica com a isca presa, né? Então, isso faz parte. Ó, deixa afundar bem. Literalmente, bateu lá no chão. No caso, aqui, eu não sei se o peixe tá ali na estrutura. Não dá pra ver, galera. Não dá. Eu tô só explicando o que que eu faço, né? Quando ele afunda, bateu no chão. Aí, eu vou pinchando, ó. É, aí, saiu do toco, eu vou e recolho. Deixa eu tentar passar mais perto. Deixa eu passar mais perto. É que tá ventando, galera. Aí, o vento tá empurrando o caia. Vou jogar do outro lado. Galera, o peixe tá lá. Deu pra sentir. Deu pra sentir que o peixe tá lá. Só não tem ideia de que tamanho que é e que peixe que é. Mas tá lá. Só que tem que passar, literalmente, rente o toco. Então, a chance de dar isso a enganchar é muito grande. Deu pra sentir. Se afundar bem, bateu no chão. Quase engancha. Aí. Não tem ideia se é peixe grande, se é peixe pequeno. Entendeu, galera? Então, não sei se é isso que também tá grande, que tipo de peixe que tá ali. Pode ser qualquer coisa. Olha. Não, não, não. Eu vou olhar. Vou trocar de isca, galera. Vou pegar uma segunda mais rápida. A espirred. É uma isca que afunda muito rápida. Pequenininha. Se for peixe pequeno também, a chance dele abocanhar isso é maior. Beleza. A CIDADE NO BRASIL Pegou e escapou galera, não sei o que que era, era tucuna, loucura Que isso, ai meu Deus, era tucuna gente, acredita? Caramba Ah, agora o peixe já foi ferrado, agora já era, ô vento, usa nóis ai porra Eu tinha sentido os trancinhos galera, mas é bem fraquinho Odeio um pouco de lado galera Ah não, ganchou, soltou E falar pra vocês galera, quem soltou foi o peixe, que eu senti o tranco Opa Ele tá atacando, tá muito manhoso Ah vento, não zoa não Aí fica muito leve, ai o vento bate na linha Ai deixa muita barriga Porque eu tenho que deixar isso afundar, não tem que vir recolhendo Eita, já deu muito grande Agora ferrou Agora ferrou Vamos ver se consigo fazer o trabalho com outra isca Só tem que esticar a outra linha Eita idiota Aí chabu na água Pegou, ahhh Que desgraça Já foi pra trás do toco Foi pra trás do toco Foi pra trás do toco Pegou galera, agora pegou Agora pegou, demorou mas pegou Ah, escapou Escapou não, tá aqui, tá aqui Ele correu pro outro lado Nossa, que louco Olha 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 E aí, cara. E aí É É É É O que é que é? Que hematica aça Não vou... O que é que é? E eu tô com o dedo na linha aqui, ó. Pera na mão, pera na mão. Vou botar o pé aqui na terra. Pra poder fazer a luzinha melhor. Virou lá, galera? Não foi uma pescaria no visual, tá? Não foi uma pescaria no visual. Simplesmente eu tinha jogado a isca ali primeiro. E eu tinha sentido um tranquinho bem de leve. Aí eu fiquei insistindo. Aí eu fiquei insistindo. Aí nessa de insistindo, insistindo, insistindo. Janchou algumas vezes. Aí, ó. Veio o prêmio. Eita, ó. Isso aí, isso aí, ó. Muito bravo, ó. Isso é louco. É louco mesmo. Aí, galera. Mais um. Vamos soltar ele aqui no rasinho. Pra ver ele indo embora, tá? Vambora? Foi embora, galera. GKF, nome Thiago Giovanni, número 35. Senha da Semana Calamos, local Nazaré Paulista. A galera do parceiro Alexandre ali, ó. Tá bem difícil a pescaria hoje. É muita bagunça de jet. E aí, galerinha. Encerrando a pescaria. O parceiro tá ali atrás, ó. Óbvio que foi uma pescaria guiada, mas de meio período. Né? Porque o parceiro ali tem... Não dava pra ficar o dia todo. E também, né, galera. Final de semana... É bem ruim. É bem ruim. É bem ruim mesmo. Óbvio que tem uma noção. Onde a gente tá aqui agora... É uma bagunça só. Cheio de gente aqui, ó. Os caras com som. Tem até barraca montada ali onde a gente desceu. Mas é isso. Deu pra pegar dois peixinhos. Tamanho bem bom. E amanhã temos mais uma pescaria pra fazer aqui. Mais uma guiada. Mas é isso, galera. Tamo junto. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Like. Compartilhe o vídeo. Se quiser fazer parte lá do nosso grupo TDKF Fish. O link lá no topo dos comentários. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu.